Se tu tem um cachorro agitado, bagunceiro e ansioso aí na tua casa, fica aí que tu vai gostar muito do vídeo de hoje. Nesse episódio do Matilho na Estrada, eu vou estar visitando um Golden, na verdade uma cachorra, Golden Retriever, que é muito agitada, bagunceira e ansiosa. Mas ela tinha uma coisa muito boa, que era os donos. Os donos dela eram atletas, tinham uma academia de crossfit, gostavam muito da atividade física. E eu sei que se pessoas que gostam de atividade física, utilizarem o passo a passo e as técnicas certas, elas vão ter ótimos resultados, por experiências anteriores que eu já tive adestrando, ou até mesmo com meus alunos online. Aqueles alunos com perfil mais de atleta, de atividade física, eles tinham sempre um resultado melhor que os outros. Por quê? Porque cachorro precisa de exercício. Então fica comigo para te estar conhecendo aí essa Golden aí, brincalhona, agitada, porém também ansiosa, um pouco reativa, que fazia buracos e cavava o quintal.